Fala aí galera, eu sou o Daniel Campos, e no vídeo de ódio pra todo mundo, um vídeo de como fazer uma skin para ser Minecraft Pock Edition, que é esse daqui ó, é o que só pode ser a embaixada de graça no episódio, e agora gente vai fazer uma skin, uma Minecraft Pock Edition, que é o meu, então eu não vou fazer isso aqui ó, enfim, clica aqui, já é perdoado, desculpa aí galera, eu quero ver o Minecraft Pock Edition, que eu preciso ver o meu vídeo, se vocês não viram para o seguinte vídeo, eu volto para lá também galera, é, olha o que é fazer sim, velho, Mano, se eu escolher uma skin que é boa, não, 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 nossa, tem skin de zumbi, velho, Que tal, Homem-Aranha, Homem-Aranha é bom, né, a play, super mature, chars, É, agora, é, agora, é, agora, clica aqui no personagem, e vê aqui, eu vou fazer uma minha aranha, Cabeça, velho, agora, é, agora, eu vou fazer uma cabeça só, BAC, TIRK, 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 PONTO, Uma, boa parte, É, eu vou fazer isso, né, com isso aqui, velho, Só, isso aqui, não, Não vai ler aqui, eu tô de vermelho, mistinho. Desculpe, a pessoa é a única, é a turma da Mônica agora, nossa, é a única que sai pra chamar pelo suborninho agora. Nossa, legal, esse episódio que tá passando agora, legalzinho. Eu deixei desse skin dele, que é a skin da minha garanha, mas que ele sempre tá nos pedindo mal. Eu também gosto dele, preciso fazer desse skin, preciso gostar de minha chimilinha, que eu não quero. Que eu gosto. Então... Eita... o que é isso? o que é isso? o que é isso? nós temos aqui vamos esquinar a minha aranha tá falando que eu sei que tem que colocar é louca pronto pronto E aí Eu vou lá que tu ever made you. Eita. como vai ficar nosso personagem olha que caralho Eu vou ficar feliz e gostei muito Ah, acho que fofo Editho, yeah Ah, legal, legal Deixa o vídeo pra aqui